Item 15, processo 48.500, 16.10.2005-19. Requerimento administrativo interposto pelo ONS com vistas à avaliação sobre a aplicação da parcela variável por indisponibilidade devido à indisponibilidade do conversor BEC2 BEC2 da subestação Porto Velho. Diretor-relator, doutor Andra Peptoni. A normativa nº 270, de 2007, estabelece as disposições relativas à qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica associada à disponibilidade das instalações. E o contrato de concessão nº 10, 2009, otorgou à EletroSul a implantação, a administração, a operação e a manutenção da função de transmissão de 520-230KV, coletora Porto Velho, BTB2RO, relacionada à segunda estação conversora BEC2 BEC de 400 MW, a subestação coletora de Porto Velho. O Operador Nacional de Sistema, por meio de carta de 4 de fevereiro de 2015, informou o desligamento dessa FT da coletora Porto Velho, com indisponibilidade entre 22 e 26 de novembro de 2013, e solicitou a manifestação da SRT da ANEL sobre como aplicar a parcela variável relacionada a esse desligamento. E a superintendência, por meio da nota técnica nº 39, concluiu que, nos termos da resolução 270, o ANS deveria aplicar a parcela variável por indisponibilidade, a PVI, correspondente ao período de disponibilidade da função de transmissão da coletora Porto Velho, ou seja, entre as 12 horas e 41 minutos de 22 de novembro de 2013, e as 20 horas e 2 minutos de 26 de novembro de 2012, é o relatório. Procuradoria? Trata-se aqui de uma solicitação de avaliação do ANS em relação a um episódio de indisponibilidade. O fundamento está no artigo 3º, inciso 19, da Lei nº 9427, combinado com o artigo 6º e 7º do Decreto de 2005, o artigo 2º da Resolução Normativa 270-2007, e entende à Procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Então, segundo o ANS, senhores diretores, o desligamento da FT da coletora Porto Velho ocorreu pelo rompimento da correia do ventilador principal do sistema de ventilação, aquecimento da sala de válvulas da segunda estação conversora do back-to-back da subestação coletora Porto Velho, seguido da falha para a entrada automática do ventilador de reserva. Então, foi uma contingência aqui dupla. Isso implicou a exposição do back-to-back à umidade relativa do ar superior a 67%, que provocou o desligamento do equipamento nos seguintes períodos. Das 22h41 até as 16h47 do dia 22 de novembro, período utilizado para a umidade do ar retornar os valores inferiores a 50%, e das 16h47 de 22 de novembro até as 21h02 do dia 26 de novembro, período em que o back-to-back teve que permanecer desligado após a umidade relativa do ar da sala de válvulas retomar valores inferiores a 50%. O NS questionou se, no desconto da PVI, deveria considerar apenas o período entre as 12h41 e as 16h47 de 22 de novembro, ou todo o período em que a função de transmissão ficou indisponível. A esse respeito, o item 15 do artigo, o inciso 15 do artigo 2º da 270, estabelece que a PVI é a dedução do pagamento base, menos, ou seja, do pagamento base por desligamento programado ou outros desligamentos decorrentes de eventos envolvendo o equipamento principal e seus complementares, de responsabilidade da concessionária de transmissão, consideradas as exceções e as condições definidas na resolução. E ao analisar o caso, a SRT esclareceu que o desligamento foi originado por duas falhas em dois equipamentos remunerados pelos consumidores, cuja responsabilidade de projeto, conservação, operação e manutenção é da transmissora. Ademais, tais equipamentos têm como função evitar a ocorrência de situações que resultaram no desligamento do back-to-back. E com efeito, o fato de a AFT ter permanecido desligada por 100 horas após a umidade relativa do ar da sala de válvulas da conversora retornar valores inferiores a 50%, então é responsabilidade sim da transmissora. E diante disso, a recomendação da SRT deve ser acatada para o INS aplicar a parcela variável por indisponibilidade durante o período em que a função de transmissão da coletora Porto Velho ficou indisponível, ou seja, entre as 12 horas e 41 minutos de 22 de novembro e as 21 horas e 2 minutos de 26 de novembro de 2012. Perdão, de 2013. Assim, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo, voto por determinar o operador nacional do sistema que aplique a PVI referente à indisponibilidade da função de transmissão da coletora Porto Velho entre 12 horas e 41 minutos de 22 de novembro de 2013 e 21 horas e 2 minutos de 26 de novembro de 2013. É o voto. Em discussão? Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por determinar a ONS que aplique a PVI referente à indisponibilidade da função de transmissão FT-CV500-130KV, coletora Porto Velho, entre as 12 horas e 41 minutos de 22 de novembro de 2013 e às 21h e 2 minutos de 23 de novembro de 2012. 13. 13, desculpe. Claro, 13.